E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o primeiro react do Palmeiras aqui no nosso canal. Se você é palmeirense, seja muito bem-vindo. E, mano, se você ainda é palmeirense, seja muito bem-vindo também. Aqui é o canal de todos, o canal democrático, aqui é o sem-clubismo, tá ligado? O negócio é o seguinte, hoje vamos reagir Palmeiras e São Paulo. Palmeiras aí vem numa escalação muito boa, veio com Everton no gol, Gustavo Gomes, Murilo, Luan, Piqueires, Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Gabriel Verão. Um ataque muito bom. E o São Paulo veio com o Jandrei, Diego, Arboleda, Léo, Igor, Vinícius, Gabriel, outro Gabriel, não é Diego, né? Rodrigo Nestor, Patrick, Reinaldo e Calieri, galera. Então vamos lá, mano, jogaço hoje, jogão. Primeiro react aqui do nosso canal, já tô aqui com a minha camisa, com o meu manto e também... Estou aqui também com o meu copão aqui, né? Bom, galera, vamos reagir aí ao nosso Palmeiras, espero que o nosso Palmeiras ganhe, né, do São Paulo e vai ser um jogaço no Morumbi, beleza? Eu tenho certeza que vai ser um jogão, mano, beleza? Então, bora pro jogo, espero que vocês curtem e gostem do react e vai ter mais de outros clubes aqui também, beleza? Tamo junto, bora pro jogo que hoje é jogão, galera. Hoje, mano, o clima tá muito louco no Morumbi, galera, muito louco. Vixe, nossa, até louco. Primeiro lance de perigo, hein, galera? Primeiro lance de perigo de São Paulo aí. Galera, o jogo começou muito... São uns 3 minutos de jogo. O São Paulo teve uma chance, o Palmeiras tá indo pra cima, tentando fazer alguma coisa, né? Levar algum susto, mas vamos ver, né? O jogo começou bom, o jogo começou quente, mano. Meu amigo, esse Palmeiras acabou de perder a bola, hein? Deu certo ainda. Vamos, Dudu, vamos, Dudu, vamos, Dudu, vamos, Dudu! Boa, Dudu. Escantei pro Palmeiras, hein, galera? Escantei na lateral. Linda, 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 linda! Vamos! Caraca, mano, faltou um... Faltou alguém ali. O Palmeiras tá jogando bem, cara, não tá mal, não. Tô gostando muito desse primeiro tempo aqui, desses 7 minutos. O Palmeiras tá indo pra cima de São Paulo, cara. Indo pra cima não, entre aspas, né? Tá jogando bem, tá jogando bem. Não tá com medo muito, com medo de São Paulo, não. Isso, isso, isso. Linda, linda bola. Vamos, 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 vamos! Vamos! Ai, caramba! Isso, isso, vamos! Meu Deus! Caraca, que jogada, mano! Que jogada, mano! Que jogada, que jogada, mano! Que jogada, que jogada! Vixi! Complicou, complicou. Complicou. Deixou a chuta... Nossa, não, não... Putz, velho, quase! Mano, eu jurava que o Everton jogava essa bola pra fora, mano. Ele spamou por meio da área, cara. Vixi! Não, 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 não! Isso é louco, velho! É lá que o São Paulo melhorou, velho! São Paulo melhorou. Teve três chances aí, já. Cara, o São Paulo tá chegando muito fácil na vaga do Palmeiras, cara. Vixi! Mano! Mano, mano, mano! Vamos, Palmeiras! Vamos jogar bola, mano! Você é louco! Rodrigo Néstor, bate o escanteio fechado. Não! Gol! Gol de São Paulo, mano! Bosta, hein! Será que ele vai dar, hein, galera? 1x0 pro São Paulo. 1x0! Volta pro Palmeiras. Ah, mano! Ai, que zica, mano! Vamos, Palmeiras! Vamos, mano! Boa, boa! Ai, caramba! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Aquele drible! Aquele drible! Boa, Dudu! Boa! Vamos, 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 vamos! Vamos! Gomes, Gomes! Gomes, que isso! Deu boa! Meu Deus! Vamos! Vamos! Meu Deus, cara! Ô, louco, mano! Caraca, eu não entendi foi nada, mano! Viu que deu falta ali pro goleiro pro São Paulo? Caramba, velho! Que zica, hein, mano! Caraca, o Palmeiras tá sofrendo, hein, velho! O Palmeiras tá, tipo, mano... Cara, a bola... A bola, mano, a bola não... O Palmeiras tá com zica, mano! O bagulho tá louco, velho! Bolaça! Ai, Rony! O Rony... O Rony... O Rony... O Rony o dia vai marcar um gol de bicicleta! Tentou de novo, hein! Tentou de novo, hein, Rony! Boa, boa! Isso, isso, isso! Vamos, 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 vamos! Ai! Vamos, vamos! Vai, Danilo! Chuta! Caraca, mano! Que zica, velho! Palmeiras! É nossa! Boa, boa! Cruza, cruza! Vamos, vamos! Chuta, chuta! Scarpa! Vamos! Ai, caramba! Boa! Boa, 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 boa! Jogadinha boa do Scarpa ali com o Verón! O Palmeiras tá chegando! O Palmeiras tá zicado, galera! O Palmeiras tá zicado, velho! Meu Deus do céu, cara! Galera, sei lá, mano! O Palmeiras tá... Tá fazendo muita coisa, assim, tá indo pra cima de São Paulo, mas sem aquela... Cara, tá faltando a última coisa ali, que tá bem complicada. O Palmeiras, mas, cara, é... É esse jeito aí, que tem que jogar contra o São Paulo. Tem que ir pra cima. Mas só falta acertar alguns passes ali, o último passe, né? Pra ver se dá pra melhorar. Mas é uma coisinha, cara, porque tá fogo, mano. O Palmeiras tá zicado, velho. Tá zicado. Boa, boa! Vamos, 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 vamos! Ganhou, ganhou, ganhou! Gol, lasso, gol, lasso! Ui, ui, ui! Quase o gol do Palmeiras, mano! Boa! Valeu, velho! Foi Scarpa, mano! Meu amigo, quase, hein, galera! Quase, hein! Dudu! Nossa, tocou pra cair Dudu! Dudu, tocou pra cair Dudu! Não, Dudu! Não, Dudu! Lascou, meu amigo! Lascou, meu amigo! Nossa Senhora! Não! Ah, sozinho, só fazer! Nossa! O cara do São Paulo da B que errou, mano! Cara, Dudu errou a bola lá na frente. Passou por todo mundo na área do Palmeiras e o cara chutou muito errado, cara. Ainda bem, cara! Boa! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Mita bola! Vamos! Vamos, vamos, menino! Vamos! Atrave, mano! Caraca, velho! Quem não faz, tome! Olha lá, hein! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Boa, boa, boa! Passa, passa! Passa, isso, isso! Vamos! Ah, mano! Opa! Opa! Vamos, vamos, vamos! Meu Deus! Foi mão! Foi mão, hein! Vai, Rony! Linda, linda! Vai, Verão! Chutou! Boa, 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 boa! Valeu, 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 valeu! Ixi, meu amigo! Meu, mano! Tira, tira! Você é louco! Ah! O Daronco deu falta pra ele não se complicar, né? Bom, galera! Final do primeiro tempo! São Paulo jogando até que bem, jogou, começou muito bem em cima do Palmeiras, é... O Palmeiras depois foi pra cima do São Paulo, né? Tentando fazer algumas jogadas ali bem legais ali, Gabriel Menino ali, teve uma chance de empatar o jogo, Scarpa também, é... mano... Mas, cara, o segundo tempo eu acho que dá pra melhorar, cara. O gol do São Paulo saiu, foi meio que sorte, né? É, o time também depende da sorte, mas... Eu acho que dá pro Palmeiras pelo menos empatar aí no segundo tempo, cara. Eu acho que vai ser um bom segundo tempo. Vamos ver, torcer, né, que Palmeiras... Ai, cara, mas foi difícil, hein, mano? Tá parecendo eu no e-football, tá ligado? Vamos lá, galera, bora pro segundo tempo. Vamos ver se o Palmeiras consegue fazer alguma coisa aí. E colocar também no negócio bom aqui, porque... Esse canal aqui que eu tô assistindo, toda hora fica travando, mano. Aí como é que eu vou gravar pra vocês, né? Isso, isso, boa, boa. Passão, passão. Cruza, cruza, cruza. Isso, isso. Boa, foi, pelotinho! E aí, Daronco, não foi nada não, mano? Bora, bora. Toca, toca. Toca. Opa, foi falta, foi falta. Aí é bom, aí é bom. O Palmeiras começou do jeito que a gente gosta, hein, galera? Aquele pique. Aquela faltinha perigosa. Daí pode ir. Aí, meu amigo. Vai, escarpinha. Aquela faltinha de novo na barreira, mano. Ah, Wesley, que isso? Hum, boa, boa jogadaça. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Wesley! Vamos, 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 vamos. Caraca, velho. Ixi, agora ele vai cair, ele vai fazer cera, velho. Jogada, jogadaça do Mike ali, mano. Nossa, troca pra quem? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vai, isso. Cruzou. Cruzou. Vamos! Boa! Boa! Mano, eu achei que tava impedido, mano! Mano, eu jurava que tava impedido, mano. Eu jurava que tava impedido. Mano, boa, Gustavo Gomes! Mano, tomara que... Mano, eu não sei, mano. Parecia que tava impedido, mano. Ah, mano! Caramba, mano! Boa, boa! Boa, 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 boa! Excelente! Boa! Cara, o Gustavo Gomes é demais, mano! Vamos! Vamos! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não, tava... Posição legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal! Vamos, Palmeiras! Gustavo Gomes, né? É nóis, mano. É nóis. Boa, Gustavo! É nóis, mano! Uh! Palmeiras ganhou esse... Esse gol no finalzinho, mano. Palmeiras, tipo assim, jogou bem mais cara. Martelou, martelou, martelou. E, mano... Mano, vai que dá, vai que dá. Vai que dá, mano. Vai que dá, vai que dá. Tenho fé que dá. Bolão, bolão, Dudu. Vambora! Do Wesley. Se joga o Wesley. Se joga ele dá pênalti, mano. Se joga que ele dá pênalti. Nossa, dá pra cruzar lá. Isso, boa. Boa! Boa, Twista! Vamos! Ai, mais um escanteio! Vamos! Serta aí, escarpinha! Vamos! Boa! Respeita! Aqui é Palmeiras, caramba! Aqui é Palmeiras, mano! Vamos! É nóis, mano! Acabou, velho! Acabou, velho! Vamos! É nóis, mano! Que virada, mano! Vamos! Cara, que... Mano, que jogo do Palmeiras. O Palmeiras tava merecendo, mano. Quem que fez? Não vi nem... Mano, nem sei quem que fez, mano. Boa! 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 Boa, boa, Palmeiras! Vamos, 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 Palmeiras! Vamos! Mano, nem sei quem que fez o gol ainda, mano. Murilo? Mano, foi o Murilo, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tomara que não, mano. Não! Gol legal, gol legal! Gol legal, gol legal! Não, gol legal! Não, não. Gustavo Gomes tava depois do goleiro, já. Vamos, vamos embora, vamos embora. Depois de 30 anos. Vamos embora. Boa! É nóis, mano! Que virada! Vamos! Acabou, hein, Juju? Juju, acabou, hein? 51 já, hein? 51, hein? 51, hein, neném? Vamos que vamos! Acabou essa bagaça aí, hein? Essa camisa aqui é a camisa da sorte, rapaz. Respeita! No Mundial, no Zé, a gente não ganhou essa bagaça. Caramba, mano. Que jogão do Palmeiras, mano. Que jogão. Que jogão, que jogão, que jogão, mano. Que jogão, mano! Que jogão, mano! Meus amigos! Acabou, hein? Calma, ô, deronco! Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, deronco! Termina logo esse bagulho aí, mano. Mais um, ele deu mais um. Ele deu mais um. Boa! Boa! É Bicuda pra frente, rapaz. É nosso, é nosso. Tira! É nosso, é nosso. Foi nada, foi nada. Vamos embora, vamos embora. Acabou! Acabou, acabou, deronco! Acabou! Acabou, deronco! 53 já! 53 já! Acabou, acabou! Acabou! Palmeiras 2, São Paulo! Que jogão, mano! Que jogão, maluco! Que jogão! Respeita o porco! Lá vem, lá vem, lá vem o porco! Lá vem, lá vem o porco! Lá vem, lá vem o porco! Mano, que jogão, mano! Que jogão! E vai! E o Reinaldo quer ir lá no meio, lá da treta lá, ó. Quer arrumar confusão, hein, Reinaldo? Pelo amor de Deus, hein? Que pelo amor de Deus, mano! Bom, galera, final de jogo no Morumbi, Palmeiras 2, São Paulo 1, que jogão de bola, meus amigos, que jogão de bola, meu amigo, eu tava muito, cara, eu tava meio assim, parecia que o Palmeiras não ia dar certo não, mano, jurava pra vocês, eu falei, ah, mano, o Palmeiras vai, 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 não dava certo, mano, outra coisa, eu também tava assistindo no canal aqui, mano, toda hora ficava travando, por isso que eu tava meio tenso na hora do jogo, tá ligado, mas, cara, que jogão no Palmeiras, Palmeiras mereceu, parabéns também ao São Paulo, teve um jogo muito bom também, mas, cara, que jogão, cara, que jogão, que jogão, que jogão, jogão, cara, a saga do Palmeiras hoje salvou, mano, Gustavo Gomes e Murilo, 3 pontos pra nós aí, galera, mano, que react top, o primeiro react do canal sobre o Palmeiras, espero que vocês tenham gostado, mano, muito top, mano, muito top, é o primeiro de muitos, galera, primeiro de muitos, comenta aí qual é o time que você torce, qual é o time que você quer react aqui no nosso canal, beleza, galera, espero que vocês tenham gostado, mano, que da hora, velho, que da hora, Palmeirão hoje imitou, galera, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo aí, e, mano, avante, palestra, tamo junto, né, bem?